Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Essa série que tá sendo bombardeada aqui pela galera Obrigado pela companhia de vocês Caraca, isso é muito maneiro Galera, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um deck muito bacana Vamos tentar reunir o maior número de P.E.K.K.A.s possível dentro da arena, beleza? Eu já conversei com a galerinha ali do clã E nós vamos, tipo, bolar uma estratégia pra colocar lá 10 P.E.K.K.A.O Pensou 10 P.E.K.K.A.O Eu não sei se vou conseguir colocar 10 P.E.K.K.A.S 10 P.E.K.K.A.S lá, galera Ai meu Deus Mas beleza, deixa aquele super like aqui no início do vídeo, galera Que isso é muito bacana E olha o layoutzinho Esse layoutzinho merece like só pelo layout Eu que fiz, eu que fiz Bom, vou jogar aqui no iPad e galera fala Nossa, Veno, tu joga, parece que eu jogando na televisão Não, galera, é um iPadzinho aqui, ó E, tipo, a galera fica Caraca, Veno, tá saindo som do teu jogo Falei, tá saindo som do meu jogo porque eu sou maluco Ó Daqui eu tô escutando Ó Eu consigo gravar e sair o som do jogo E sair o som da minha voz porque nós somos hardcore Beleza, galera, vamos entrar aqui no No nosso clã Tá aqui o Nubizinho O Nubizinho, ele conseguiu segurar bem o nosso ataque Nós vamos tentar fazer de novo Então com ele Bora isso, Nubizinho Boa Ai, caraca Dá um joinha pra ele Nós somos assim, nós somos bolados, galera Bom, já vamos eliminar aqui o nosso raio Vamos jogar ali o esqueletinho pra ir embora Vamos jogar aqui um gelinho A nossa estratégia é a seguinte, galera É, cada um destrói Uma, duas torres de cada um Beleza? E, depois de destruir as duas torres de cada um Vai ficar mais fácil a gente colocar A nossa Nossa estratégia Em mente Ou seja Só daqui a Quando faltar um minuto Que a gente vai começar a fazer o nosso ataque de P.E.K.K.A. Nós vamos deixar ele levar aqui a nossa torre com o gigante dele Deixa aí, deixa aí O gigante dele tá indo bem Eu acho que vai levar sozinho Deixa eu dar aqui um raio aqui atrás Bom, vou ter que colocar aqui agora Os esqueletinhos pra segurar ele Pra segurar ele pra não dar dano na nossa torre Bom, vamos colocar uma P.E.K.K.A. Aqui pra quebrar uma torre dele também E colocar um Elixir aqui Bom, ele quebrou a nossa torre da esquerda Vamos quebrar a torre da esquerda dele E depois, ao contrário Olha, ele tá fazendo um ataque aqui bem forte Vai conseguir levar Porém, eu não quero que leve o nosso coletor de Elixir Que tá ali atrás Quando eu ver que eles vão relevar o coletor Ih, ele tem que segurar minha P.E.K.K.A. Ele tem que segurar minha P.E.K.K.A. urgentemente Ele tem que segurar minha P.E.K.K.A. Isso, boa Boa, noobzinho Boa, jogou bem, jogou bem Jogou bem Boa, mata minha P.E.K.K.A Mata minha P.E.K.K.A Beleza, beleza Levou duas torres minhas Eu vou tentar levar aqui a outra torre dele Vamos colocar uma P.E.K.K.A.K.A. E vamos começar agora Colocar o nosso coletor de Elixir Aqui atrás, galera O ataque massivo da P.E.K.K.A. Começa a partir do primeiro minuto Beleza Vamos Jogar umas flechinhas aqui Matar o esqueletinho dele Ou não, matamos um Jogar o raio fora Beleza, beleza 1x1, detona minha P.E.K.K.A. aí Detona meu pepecão Detona, 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 detona Porque agora vai começar O ataque das P.E.K.K.A.K.A Galera Agora Vai começar o ataque das P.E.K.K.A.K.A.K.A. Que é onde eu tenho que colocar O maior número de P.E.K.K.A.K.A. Possível E ele segurar Bom, coloquei o coletor de Elixir ali Eu dei mole Deveria ter colocado outra P.E.K.K.A Dei molinha ali pra Kojak Ele tá jogando bem Ele tá jogando bem demais Ele tá jogando bem demais Não vamos deixar ele dar dano Na nossa Beleza, já temos um espelho ali E ele agora vai começar A segurar a nossa P.E.K.A galera Ele agora vai começar a segurar a nossa P.E.K.A Vamos colocar aqui atrás Já temos 3 P.E.K.A na arena 3 P.E.K.A bizarra Vale o seu like galera, vale o seu like Vale o seu like bolado Ele tem bastante coletor de elixir ali Eu vou colocar um aqui Soltar meu raio aqui Caraca, segura essas 3 P.E.K.A que tá indo pra aí Rodrigo Segura essas 3 P.E.K.A Rodrigo não, perdão Tô confundindo com o Rodrigo lá do... Ai, ele colocou muito coletor de elixir velho Ele tá fazendo nossas P.E.K.A voltar, isso é bom 4 P.E.K.A em campo Boa, boa Nossas P.E.K.A não conseguem sair do nosso campo Galera, congelou Bem jogado o Nubizinho 5 P.E.K.A em campo Valeu Nubizinho, é nóis Tá jogando bem moleque, tá jogando bem Ah moleque Vamos colocar aqui, beleza Jogou o gigantão, a nossa P.E.K.A não conseguiu Sair do nosso lado ainda, galera Estamos com 5 P.E.K.A aqui Extremamente blindadas No nosso campo de batalha Porém, uma já tá conseguindo subir Uma já tá conseguindo subir O que me deixa triste Caraca Uma já tá indo embora, galera Voltou, ele conseguiu trazer Caraca, ele tinha conseguido fazer A nossa P.E.K.A da ré 4, 5, 6 P.E.K.A 6 P.E.K.A no campo de batalha, galera 6 P.E.K.A 7 P.E.K.A 7 P.E.K.A no nosso campo de batalha, galera 7 P.E.K.A boladas E ele congelou tudo, cara O Nubizinho tá jogando hard, caraca Eu vou até ver quantos soféu o Nubizinho tem 7 P.E.K.A, cara 7 P.E.K.A é P.E.K.A pra caramba Ih, agora o que tu vai fazer, Nubizinho? O que tu vai fazer, Nubizinho? Nubizinho? Ai, tá chegando perto da torre dele 8 P.E.K.A 8 P.E.K.A no campo de batalha, galera Isso é épico Ai, caraca, as 2 P.E.K.A Tão indo pra lá 8 P.E.K.A 9 P.E.K.A 9 P.E.K.A Estamos com 9 P.E.K.A Aqui no campo de batalha, galera 9 P.E.K.A Agora não vai dar mais pra ele Não vai dar mais pra ele Caraca, infelizmente Eu acho que ele não vai conseguir segurar mais Eu queria tanto colocar 10 P.E.K.A Tem mais uma 10 P.E.K.A No campo de batalha, rapá 10 P.E.K.A 10, 10, 10 Uuuu Muito bem, Nubizinho Muito bem, muito bem 5 galerinhas do nosso clã ali Assistindo Mandou bem pra caramba, Nubizinho Muito bem, cara Muito bom, muito bom, cara Muito bom Valeu, mano Valeu, mano Manda salve pro vídeo aí, galera Vídeo Aí, galera Caraca 10 P.E.K.A 10 P.E.K.A Eu até fiquei rouco De tanto gritar Caraca Eu vou ver qual é Quanto o Nubizinho tem No meu perfil dele Ele tem 3.059 troféus Já teve 1.700 vitórias Ele já jogou muito, galera 1.700 vitórias Carta preferida do Nubizinho É o gigante Eu não sei qual é o deck Que ele tá usando mesmo Mas vou deixar aqui Todas as pessoas do clã Tem ali o Lucas Uchihas Que é o nosso co-leader O Ryan Que é o antigo Motherfucker Pô, Ryan Aí tu ferra a gente Tamo aqui Em 16º Nosso clã, galera E tá aqui Todo mundo do nosso clã Extreme Bolado Um salve pra todo mundo Do clã E um grande salve Pra todo mundo Que tá assistindo A gente, galera É isso Bom, galerinha Nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Fiquem bem Haha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti